A palavra para nenhum mais parlamentar. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós abordaremos dois assuntos hoje nessa nossa fala aqui na tribuna da Câmara. A aquicultura é o primeiro e pesca brasileiras estão vivendo dias turbulentos. É o setor importante que cresce a cada ano, apesar da crise, com o esforço e o trabalho dos empresários e pescadores. Movimentou 4,3 bilhões de reais ano passado e gerou um milhão de empregos diretos e indiretos. A indústria pesqueira nacional ainda é pequena na América Latina e estão somente 6% da frota de pesqueiros, 90% deles, com menos de 12 metros. Com políticas públicas corretas, nosso potencial pesqueiro, marítimo e interior pode ser melhor aproveitado e ocupar um espaço maior na economia e na dieta dos brasileiros. É preciso preservar o potencial para o setor. O governo, ao invés de ser um incentivador, um fomentador da atividade, está um pouco perdido, ou bastante. Rebaixou o status de Ministério para a Secretaria, subordinada à agricultura. Transferiu do Ministério da Agricultura para o Ministério da Indústria e Comércio. Uma disputa por espaços no governo que deixa inconsistentes as políticas do setor e inseguros os empresários, profissionais, pescadores. O setor está sem referência, jogado de um lado para outro. Nós, do PSB, do Amapá, eu, senador Capiberib, eu, governador Camilo, apoiamos a pesca sustentável, responsável, importante atividade econômica para o Amapá e a região norte do nosso país. Desde o final de 2015, buscamos corrigir a injusta suspensão do seguro defeso, importante para as famílias de pescadores e para a preservação da faura pesqueira. As fraudes ainda não foram resolvidas e todos os pescadores são penalizados. Essa portaria 445 do Ministério de Meio Ambiente, que proibiu a pesca de mais de 475 espécies consideradas ameaçadas de extinção, 22 na costa do Amapá, prejudica a atividade. A suspensão até o final deste mês de abril dá fôlego, mas o prazo está terminando e precisamos de uma decisão que dê segurança, não coloque em risco a atividade nem a espécie, porque sem o pescado a atividade acaba quebrando. O estudo para fundamentar essa decisão do Ministério do Meio Ambiente precisa ser mais consistente. Também é preciso fiscalizar barcos irregulares que possam entrar em mar territorial brasileiro infringindo a lei, levando o nosso pescado e deixando em desvantagem os pescadores brasileiros. Precisamos ajustar a legislação, precisamos de políticas públicas com investimento subsidiado para o setor. É preciso garantir o pagamento do seguro defeso, fazendo justiça com os que são de fato pescadores. Precisamos de políticas para abrir novos mercados. Isto é o papel do poder público junto com a iniciativa privada. E estamos aqui para buscar juntos soluções para esses problemas que estão colocados. Sugiro que o grupo de trabalho previsto na portaria seja consolidado e torne-se dinâmico para que pescadores e governo encontrem uma saída para essa situação num setor produtivo frágil, seja do lado da indústria pesqueira, seja no aspecto ambiental. O outro assunto, senhor presidente, eu solistei a juntada do meu espaço de liderança com o de comunicações, que são três minutos. Colegas parlamentares, 33.108 crianças do Amapá vivem em situação de extrema pobreza. O número é do cenário da infância e da adolescência no Brasil, 2017. publicado pela Fundação Abrinque, quer dizer que 14,6% das crianças e adolescentes de 0 a 14 anos vivem em famílias com renda per capita menor que um quarto do salário mínimo. A situação piorou em 2015, quando 5.075 crianças entraram nessa triste situação. 18% mais em vez da redução que verificamos entre 2011 e 2014, quando o PSB foi governo. É fácil localizar a causa. O governador atual, Valdês, cancelou todas as 50 obras que estavam sendo feitas pelo governador Camilo, fez aumentar o desemprego que estava em queda desde 2011, cancelou o pagamento do renda para viver melhor. Um programa de renda mínima criada no nosso governo do PSB, de 19 mil mães do renda, abandonou 15 mil. Gente, para concluir. Para encerrar, por favor. Para encerrar. O meio salário mensal que recebiam essas mães era comida na boca dos seus filhos. Mesmo tendo recebido, ano passado, 460 milhões a mais da União do que em 2014, o governador atual preferiu deixar na miséria extrema essas crianças de 0 a 14 anos. Outro dado vergonhoso é a responsabilidade do prefeito de Macapá, Clécio Luiz. A capital tem apenas 1.381 vagas de creches, só 125 em creche pública. Sr. Presidente, eu vou concluir, acredito que não vou alcançar a concluir meu pensamento sobre esse assunto, que eu retomarei na próxima semana na sua íntegra. Obrigada, peço a divulgação na Voz do Brasil e em meio de comunicação desta Casa. Obrigada.